Fala meus queridos, começando mais um vídeo da série Vida de Caminhoneiro E hoje galera, tô aqui com o meu Volvo FH12 Fichado no posto Ipiranga E a gente vai ali buscar uma carreta Um bitrem Pra puxar óleo diesel, tá? Tô aqui já posicionado, deixado meu vidro Vou levantar um pouquinho a suspensão ar Do meu caminhão, que eu deixo aqui já parado no estilo Só do freio de mão E vamos entrar, é uma carreta nova Que a Ipiranga fez Tá aqui na faquinha Nem tá plotada ainda, tá? Ela só tá pintada de amarela E ela tá aqui dentro, ó meu parceiro, ó meu querido A buzina não tá funcionando galera Estragou a buzina do caminhão, hein Já vi que estragou Caramba Pegar a carreta lá atrás, bitrem, fechou? É galera, já chega deixando o joinha Compartilha e seguindo a página aí Pra fortalecer, no vídeo passado a gente Fez um transporte de óleo diesel Ou de gasolina, não lembro Pra... Numa carreta simples, numa 3 eixinhos E ela balançou demais galera E agora, eu vou pegar esse bitrem E eu tô com medo Eu vou testar aqui Eu tô achando que ela vai mexer demais também No bitrem, são duas carretas Uma engatada na outra, pra quem não sabe aí São 6 eixos em total As duas carretas Então eu tô com medo de elas balançar bastante E dar trabalho pra gente Quem assistiu o vídeo passado aí Com a carretinha Que ela balançou bastante Carregada de combustível galera Comenta aí Eu assisti Só pra eu saber Bora então, vamos engatar Tomara que dê tudo certo Tomara que não aconteça Não dê nenhum problema Onde é que ela tá Tá aqui embaixo né Aqui ó Aqui ó Ó meu querido Cuidado aí Cuidado aí que tá perigoso hein Ica, cheguei Tá enroscar tudo aqui ó Bom dia Não, olha muito aí A Galega é braba aí galera Vou pegar ali Olha aí ó A carretinha tá ali ó É aquela que eu falei São 6 eixinhos Ela tá só pintada de amarela Vamos posicionar aqui Vamos engatar Ah galera Eu quero só ver hein Tomara que não balance tanto Quanto A última carreta hein A última carreta Eu achei bem perigoso É, agora são duas carretas engatadas né Agora acho que vai ser mais perigoso ainda Mas vamos lá Seja o que Deus quiser Vamos engatar Aí ó Conjuntão engatado com sucesso No voo FH12 Da Ipiranga Engatado No bitrenzão Nove eixos aqui ó Três eixos aqui E três eixos lá atrás E a gente vai carregar Aqui mesmo na empresa Tá, vamos carregar com óleo diesel E levar lá pra uma empresa De... Uma rodoviária Partiu então Vamos carregar lá em cima Só vamos sair com cuidado daqui Porque aqui tem uma subidinha Veio apertado Ó o golzinho rebaixado Caramba Socado do chão hein Aqui a gente vai ter que já virar aqui A esquerda Vamos jogar aqui na manha do aranha Suave na nave de boa na lagoa Ó, já vou ter que virar aqui ó Tá vazio né Tá vazio tá tranquilo Ô querida Bom dia Não tem buzina caramba Estragou minha buzina Estragou a buzina no caminhão Vamos abrir bem Vamos lá como é que vem Eita Esqueci de reduzir galera Quase que fiquei aqui ó Fui mostrar pra vocês Reduzi então agora E caramba Hoje tá Hoje o motora tá meia boca hein Aí Conseguimos sair Unbelievable Onde vai ser o carregamento Vou ter que ir lá na ponta né Ah o carregamento não é pra cá É lá do outro lado Caramba Pera aí Pera aí Vamos fazer o retorno É no mesmo lugar Onde eu vim trazer No vídeo passado Onde eu vim trazer o combustível No vídeo passado É lá do mesmo lugar galera Caramba Pera aí Vamos lá Vamos carregar e vamos levar ali galera Por enquanto tá tranquilo galera Quero ver carregado Sai da mão Caramba Não tem buzina ó Tentada Sai daí Aqui ó Vamos encostar aqui Pra fazer o carregamento Aí Mandou Parar aqui mesmo Aí carregamento feito Com sucesso Agora eu quero ver Se vai balançar Ou se não vai galera Vamos ver Partiu então Quantas toneladas Deixa eu ver aqui Quanto é que tem 41 toneladas De carga galera Deixa eu pegar A rodovia ali E eu quero ver Se vai balançar Ou se não vai Onde é que é a saída mesmo A saída é pra lá ó Oh meu Deus do céu Sempre que eu venho pra essa empresa Aqui eu me perco Pera aí É pro outro lado Caramba Oh Você me perco aqui galera Ó e não esquece Lá me seguir no Instagram Arroba canal Vai lá e entra no meu grupo VIP Que eu te ensino Como jogar esse jogo aqui Esse Aerotrack Simulator Agora galera Saindo a rodovia Eu vou meter pressão Eu quero jogar ele Pra um lado e pro outro E testar se ele vai Balançar muito Ou não galera Como eu falei No vídeo passado A gente pegou uma carretinha De três eixos Carregado de líquido Meu Deus do céu Olha mas foi um perigo Ela balançou demais Agora com 41 toneladas Num bitrenzão Vamos ver como é que ele vai se comportar É aqui mesmo a saída Beleza Abra meu querido Estão sem buzina galera Por aqui né Aí ó O cara tá de costas Segurança de costas Nem tá cuidando de nada Uh boca aberta Valeu meu querido Tamo junto hein Até outro dia aí Tá agora a gente vai virar aqui a direita Vamos pegar a rodovia E agora vamos ver O cara tá ali ainda Tá ali de braço Braço erguido ainda Vamos sair aqui a direita galera E agora vamos ver Como é que vai se comportar O caminhão Vou meter pressão hein Meter pressão Pra testar aqui Pra ver se não vai dar problema Tá Tamo pegando trânsito local Na hora que a gente subir ali A gente mete pressão aqui ó Bitrenzão Nove eixos 26 metros de comprimento Ó Ó Será que vai balançar Ou não vai O que vocês acham Balança Ou não balança Comenta aí Vai balançar ou não vai balançar Segura Premotor do FH12 Estralando bonito O bateu virou A gente tem que levar de volta O O Mercedes LP331 Que tá ali pra arrumar né galera Tem que levar de volta Tem que ver se já tá pronto Pra gente levar de volta pro cliente E a gente tá com a Scania também A Scania é guincho Do Barbosa lá Que eu peguei emprestado Vocês estão lembrados? Quem lembra Comenta número 1 Quem não lembra Comenta número 2 A Scania do Barbosa O guincho Que eu peguei emprestado Do Barbosa Porque eu ia pra fazenda Eu deixei lá Pro pessoal trabalhar A gente tem que devolver Já tô aqui né Tô pensando em comprar Uma prancha pra nós Anda meu querido Anda meu querido Anda meu querido Agora Vamos cruzando marcha Vou esticar bem Eita E agora vamos ver Como vai ser o moleiro 40 por hora Tá marcando aqui ó 40 por hora Agora que a gente chegar A uns 80 por hora A gente vai começar A balançar ele E ver Como que ele se comporta 55, 56, 57, 58 Chama 60 Tá pesado galera Agora não dá pra esticar Muito rápido não Por mais que o FH2 Aqui tenha pressão ó 60 67 por hora Vamos Vamos pegar desse dono agora Até a décima 70 por hora Deixa eu chegar no 80 80 por hora Beleza Agora Ai tem um carro pro lado Vai meu querido Vai Caramba Tinha uma placa ali Quase bati de frente galera Quase que eu fiquei preso ali Só encostou a beiradinha No para-choque Por favor Que cagada Não vi a placa A placa não Era o guardrail né Meu Deus Que perigo Tá vamos de novo Só dar uma balançadinha Ver se ele Como ele se comporta Mas eu acho que tá mais firme hein É não Não Ele levanta só a primeira carreta Beleza galera Não vai ser um problema muito grande A gente Transportar Bitrem não Ó ó Quer ver? Ó Três Dois Um Puxa Não Tranquilinho Tranquilinho O que vocês acham? Dá ou não dá? Comenta aí Número 5 Quem acha que vai dar Pra gente continuar Transportando o bitrem E número 6 Quem acha que não Ó Vamos entrar agora Aqui à direita Que a gente vai ter Uma saída Então vamos Cortar aqui ó Ó Ó Eu acho que vai dar Eu acho que vem firmezinho Opa Ó o nome aí Ó a polícia Ó a polícia Ó a polícia Eita Deu acidente aqui galera Acidente Acidente Amém do aranha Bom dia Pode passar Vou entrar É galera Pelo que eu testei aqui Olha a lambada Que deu Meu Deus do céu Que lambada hein Já levaram Estourou o airbag Lá dentro Estourou o motor Destruiu a traseira Do carro Aqui ó Que carro é isso aqui Alguém sabe? Aquele da De trás E o da frente Comenta um chat aí Eu não sei não Agora trancou A nossa entrada aqui Pô Joga bem aqui na frente É galera Pelo teste que eu fiz ali Aparentemente Se for pra gente Transportar Ui Passou raspando Se for pra gente Transportar Ó Olha só Pô Que bicho Não vê Não vê que eu tô entrando Se for pra gente Transportar O bitrem Num local Que não tem Tanta subida Dá tranquilo Galera Vai dar Porque o caminhão Não tem tanta pressão Pra pegar um bitrem Numa subdona Mas se for num lugar Em linha reta aqui Tranquilo Não é que não dá É porque eu não quero Pegar serviço Muito perigoso Que dê problema Pra nós né galera Vai que o Meu motor aqui É um pouco violento E tomba O bitrem Junto com o meu caminhãozinho É por isso que eu tô Preocupado né Eu tô preocupado com isso Mas aparentemente Tá tudo certo E vai dar pra gente Fazer mais transporte De bitrem Com combustível O A LS A três destinos ali Deu muito mais trabalho Que esse aqui Estamos chegando já Graças a Deus É É aqui na frente Empresa de De ônibus Pega a frente Pegou indo um pouquinho Para-choque Quase morreu o caminhão Aqui a Fiat E aqui na frente Tá a empresa de ônibus Que a gente veio Trazer o combustível É galera Eu tava preocupado Realmente eu tava Bastante preocupado Se ia dar certo ou não Da gente fazer esse transporte Ah é aqui ó Nem abri a entrada Não sabia que era aqui Abri agora sim Nem vi que era aqui Ó Empresinha de ônibus Chegamos no nosso destino Graças a Deus Dirija-se A área de descarga Parece que é ali embaixo Ali é uma missão minha Tá aqui embaixo Do lava rápido ou não? Não né Não é lá do outro lado Ó aí ó Ânibus Marco Polo Ânibus da Águia Águia Branca Batiu e entramos Ó Carretinha da Sadia Top Aí já posso parar aqui ó Já acusou aqui pra mim No meu painel Dizendo que eu posso Deixar aqui pra descarregar Beleza galerinha? Deu tudo certo Aparentemente a gente vai poder Transportar bitrem aqui E não tem Um problema muito sério Mas o maior problema Vai ser na Na Três eixinhos Que a gente tem que tomar um cuidado Dobrado Com o transporte Beleza? Curte o vídeo Eu vou ficando por aqui Um abraço Tudo bom? Fui! Fui!